. 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 nas mãos do 8 para 17. Já vi que vai dar bigode. Que joy. Vou nem falar nada sem ânimo. Restam 10 segundos. Um lance. Vitória dos atacantes. Menos 120, moçada. Menos 120. Menos 120, moçada. Eu liguei o som do Naruto. Eu vou ligar o som do Naruto aqui. Para vocês tocarem. Eu vou ligar o som do Naruto aí na lojinha. Vou ligar o Naruto e liguei o Titanic. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, acordei. Acordei, botei despertador. Eu falei, amanhã eu preciso fazer uma livezinha. Vou fazer um Domingão do Fustão para a galera. Tá ligado? Tipo, vou fazer um Domingão do Fustão para a galera. Para divertir a galera e tal, tal, tal. Tá ligado? Aí eu acordei. Tipo, botei despertador. 8 horas. Bimba. Despertador. Aí, tal, tal, tal. Comi aquele pãozinho com queijo. Comi aquela frutinha. Tomei aquele leitinho com Nescau. Né? Aquele leitinho com Nescau gostoso. Tal. Aí, mano. Beleza. Nisso eu falei. Opa, beleza. Deixa eu ligar a live aqui. Domingão do Fustão. Live on. Olha a mensagem. Manda. Menos 120. Ah, menos 120, cara. Falei. Tá menos 120. No 2x1. No 2x1. 2. 2x1. Menos 120, galera. Menos 120. 2x1. Tá ligado? Ó. Aí eu acordei. 9 da manhã. Pimba. Live on, guys. Live on. Domingão do Fustão. Daquele jeito. Tá ligado? Aí, comecei minha sessão de DM, né? Aquele DMzinho matinal. Tal, tal, tal. Pimba. Tá. O primeiro foi só pra aquecer. Né? Depois já pimba na cara. Pimba na cara. Falei. Nossa. Da hora, né? Da hora. Tô aquecido, mano. Tô preparado, tá ligado? Tô preparado. Vamos pra essa ranqueada que hoje o dia vai ser show. O dia vai ser show. Aí. Derrota. Derrota. Aí, beleza. Eu falei. Puta, mano. Puta. Duas derrotas pra começar o dia? Não é possível, mano. Não é possível. Aí, no primeiro jogo, eu já briguei com o... Com o Viana. Primeiro jogo, eu já briguei com o Viana. O cara tava metendo 12x7. E manda um 100 no meu time e tal, tal, tal. Aí, deu treta. Falei. Caralho, mano. Caralho, né, mano? Caralho, já deu treta, tá ligado? Aí, perdi a segunda. Fui. Não, vamos de ouro. Vai ser da hora. Cara, não consegui dar um force kill. Não consegui fazer nada. Não consegui fazer nada. Pronto pra te trazer a vitoria, Fluflu. Ô, Cicão. Tá ligado? Aí, eu falei. Beleza. Beleza. Isso aqui vai mudar. De repente, jogo de Brimstone. Eu, Peppa e uma reina. Jugubelino. O Jugubelino. Chato pra caralho, velho. Jugubelino. Não pode mutar os outros, velho. Você tá jogando FPS, caralho. Não é xadrez, seu bosta. Tá ligado? Você tá jogando FPS. Não é xadrez, mano. Porra. Tá ligado? O cara acha que ele tá jogando xadrez. Vou mutar geral. Mandei mensagem. Porra. Aí, beleza. Ganhei, né? Pepinha matando 35. Eu de Brim. Ganhei dois clãs importantes. Peguei um round 4K que a gente ia perder. E tal. Falei, nossa. Olha a mensagem. Que beleza, né? Que beleza. Aqui, ó. Esse round aqui, ó. Era 2x5. Esse round aqui era 2x5. Eu virei o bagulho. Falei, nossa, mano. Vamos aí. Vamos aí. Começou o meu dia, né? Começou o meu dia. Tal, tal, tal. Aí, beleza. Olha lá. Olha lá. Você tá entendendo o que que tá acontecendo, velho? É uma mudança de tempos muito insana, mano. Olha aí. Minha cabeça explode. Tá ligado? O Zan ainda fala pra mim e fala. Quero jogar, pai. Zan! Vai tomar no seu cu. Zan. Caralho. Quer jogar? Se eu abrir ranqueada, minha cabeça explode. Vai, stum. Igual merda. Quer jogar? Não quero mais jogar, não, mano. Não quero mais. Galera. 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 Ó. 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 Galera, eu peço perdão. Olha a mensagem, hein? Eu peço perdão pra vocês. Peço perdão. Mas pra momentos de desespero. Olha a mensagem, hein? Para momentos de desespero. Fluir. Eu acho motivacional na área. Para o que estiver fazendo. Presta atenção aqui. Para. Fluir. Para. Vamos lá. Feche os olhos. Fechou? Ok. Agora respira fundo no 3. 1. 2. 3. Agora abre os olhos. De uma piscadinha para a câmera e grita. Delirar. Tamo junto, Anselmo. Tamo junto. Cara, deixa eu parar com essas músicas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Como é que se resolve essa ranqueada de merda que nós estamos vendo. Olha a mensagem, hein? Vou explicar pra vocês, galera. É, não. Eu só ganhei um jogo com o Peppa que ele matou 35. Ele matou 35. Galera, galera. Pra momentos como esse, não tem segredo. Recomendo muitas pessoas fazerem a mesma coisa. Beleza? Foda-se. Eu cansei. Eu cansei. Eu cansei. Sinceramente. Galera, acabou. Acabou. A partir de hoje, viramos streamers de React YouTube. A partir de hoje, viramos streamer de React. Você, eu, ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Não. Cala a boca. Quanto você aguenta aguentar e continuar tentando. Cala a boca. Que se vence. Cala a boca. Meu amigo, você não sabe o quanto eu tentei vencer hoje, velho. Hoje foi um dia que eu tentei vencer. Couto, você não vai aguentar. Você pode ser o melhor coach motivacional. Você também não iria aguentar. Galera, a partir de amanhã começaremos Masterchef. Beleza? Vamos pegar aqui a temporada 1. Vamos começar pela temporada 1, que eu tô vendo que tem 7. Vamos ver muito prato gostoso, galera. Tem muito prato gostoso pra gente aprender. Beleza? Vamos começar pela sétima, que deve estar um show mais moderninho, né? Deve ter pratos mais atuais. Beleza? Ai, caralho. Galera, a partir de amanhã, Masterchef tá on aqui na live. Quem quiser acompanhar, assistiremos o dia inteiro, Masterchef. Olha a mensagem, hein? Luflu, eu quero aprender pratos gostosos. Vamos, vamos, pô. Vamos, é aqui. É aqui, galera. Nessa stream, a partir de hoje, você não verá mais Valorante. Dane-se o Valorante. Riot, vocês erraram, tá? Vocês erraram. Olha, castanha de caju. Caralho. Durante todas as temporadas do Masterchef... Tchau, tchau, tchau.